A nova linha de garrafas e copos térmicos da Tupperware é um super lançamento que vai trazer mais inovação e versatilidade para o dia a dia. São duas opções que mantém a temperatura da sua bebida por muito mais tempo. As garrafas térmicas Explorys são ideais para levar na bolsa ou na mochila. Tampa abre fácil, é só apertar o botão. E ainda possui trava que não deixa vazar, que mantém a bebida gelada por até 16 horas e a bebida quente por até 6 horas. E os copos térmicos Explorys são perfeitos para usar na mesa de trabalho, ao lado da cama, no carro, na hora dos estudos ou para curtir com os amigos. Tampa com silicone e saída de vapor que garante mais segurança e evita derramamento. Quem aqui está ansioso para a chegada desse super lançamento? Aguenta só mais um pouco, porque a linha Explorys está chegando logo mais no Vitrine 8 2023.